O desequilíbrio entre a oferta e a demanda e as preocupações com a economia mundial continuam pressionando as cotações de commodities como soja e milho que fecharam a semana em queda. De Nova York, o nosso correspondente Eduardo Barão explica esse cenário. Olá amigos e amigas do Agromais. O mercado da soja voltou a fechar em baixa nesta sexta-feira em Chicago com os principais contratos caindo entre 12 e 12,7 pontos. Os investidores ainda estão preocupados com a situação da macroeconomia e a possibilidade de uma recessão global. As quedas ocorreram apesar das expressivas vendas que foram feitas nesta semana da oleaginosa para a China. Já o mercado do milho também fechou em baixa nesta sexta em Chicago com cotações variando entre 8 e 8,7 pontos. O milho acabou seguindo a baixa do trigo que também tem sofrido com os efeitos da economia global, com a inflação alta e também com a menor demanda. E tudo isso ocorre mesmo com os estoques limitados depois dos problemas sofridos pela safra americana do cereal por causa da forte seca que atingiu a região do meio oeste no cinturão do milho do país. Enquanto isso, aqui em Nova York, o mercado futuro do café arábica voltou a fechar em baixa. Foi o terceiro pregão seguido com quedas, desta vez variando entre 190 e 196 pontos. Os preços do café estão caindo principalmente por causa do clima que segue favorável nas áreas de plantação no Brasil, com a previsão do tempo indicando mais chuva para as lavouras de Minas Gerais. De Nova York, Eduardo Barão para o AgroMais. E olha só,